Olha, eu trabalhei forte na recuperação junto com o pessoal da fisioterapia, fizeram um excelente trabalho. Acredito que eu tenha recuperado até bem rápido pela lesão que foi. E eu vou treinar hoje de tarde, vou ver como é que vai ser as minhas condições, mas eu acredito que eu esteja em condições de poder atuar no final de semana contra o Vila. Rodrigo, boa tarde. Você estreou contra o Gama e depois, na semana seguinte, teve a lesão. Ou seja, você saiu de um bom resultado lá no primeiro jogo, que foi um empate contra um dos favoritos, como era denominado antes do início da competição. E no departamento médio você viu o Botafogo em busca dessa vitória, uma derrota contra o Crack, um empate contra o Tugit Caxias, um time ainda sem marcar gols. É pior você ver o time no departamento médio sem poder estar ajudando, apesar que a sua função é volante, não tem a obrigação de fazer o gol, mas é mais fácil ajudar dentro de campo do que ajudar com palavras, vestiário e outros modos ali, para dar um ânimo a mais para essa equipe agora? Sem dúvida nenhuma. É muito melhor estar dentro de campo, podendo ajudar a equipe, né? E ficar fora por lesão, acho que nenhum atleta gosta de ficar e passar por isso. Então, com certeza é muito melhor poder estar dentro do campo e ajudando da forma que a gente sabe, da melhor forma que a gente sabe, é o time, ajudando o time para que ele possa alcançar essa primeira vitória. E eu, no meu ponto de vista, o Botafogo tem realizado boas partidas, tem ido muito bem nos jogos, está faltando aquele gol, né? A hora que a bola entrar, tenho certeza que as coisas vão melhorar e muito para a gente. Em questão de ânimo, em questão de motivação, como é que você viu esse grupo? Teve aquela derrota contra o Crack aqui, não sei se você pode acompanhar o jogo aqui em Ribeirão Preto, mas como é que você sentiu? Porque o time voltou de Brasília muito confiante e chega para a partida com uma desconfiança da torcida. Como é que ele dá com isso? Eu acho que a gente tem que estar preparado para qualquer situação que possa acontecer na competição, né? É um campeonato curto, então a gente não pode ficar se lamentando, porque o que passou, passou e isso aí não vai mudar e não vai voltar mais. Então a gente tem que focar nesta próxima hora e para que a gente possa realizar um excelente jogo e conseguir a vitória, porque precisamos encarar cada jogo aí como uma verdadeira decisão para que a gente possa vencer. Bom, o Botafogo fogou na rodada do final de semana e o Crack disparou, né? Tem 10 pontos, o segundo colocado, se não me engano, é o Gama, né? Com 5, o Botafogo está 3 pontos do Gama. O fato do Crack ter disparado significa o quê? Que o Botafogo vai mesmo disputar pela segunda colocação do grupo, é uma vaga a menos já, você acredita? Porque, embora tenha um jogo a menos, mas a diferença do Botafogo para o Crack hoje são 8 pontos. É, já deu uma disparada boa aí, mas eu acho que a gente não pode ficar olhando para a tabela, né? Se preocupando com a tabela. A gente tem que se preocupar com o nosso desempenho e nosso resultado dentro de campo. No momento, a gente consegue classificar apenas com as nossas forças. Então, é nisso que a gente tem que acreditar e buscar para que a classificação aconteça. Independente se for em primeiro ou em segundo, depois é outro campeonato novamente. Então, o importante mesmo é classificar. Otizem, todo o discurso dos jogadores desde a semana passada que fogou, que teve aquele empate que fechou a terceira rodada, Rodrigo Otizem, os jogadores vêm com o discurso de pensar em um jogo por vez, não ficar fazendo conta. Pela sua experiência, pelo que você já viveu no futebol, você vê que esse é o caminho. Pensar no próximo jogo e não ficar pensando no que os adversários estão fazendo, no que o Botafogo precisa fazer no último jogo. Exatamente, eu acho que o pensamento correto é esse mesmo, pensar partida a partida. E encarar como uma decisão, porque esse campeonato é muito curto, são poucos jogos. Nós temos mais cinco jogos aí, dos cinco, para classificar com tranquilidade e acredito que temos que vencer mais quatro. Então, cada jogo é uma decisão e a gente tem que estar focado no próximo jogo. O próximo jogo é o Vila. Então, é neles que a gente tem que pensar, é nisso que a gente tem que trabalhar durante a semana para que o resultado possa vir a acontecer. Sei que quem vai escolher vai ser o Veiga, mas você está, pelo visto, à disposição já dele para a próxima partida. Você acha que o seu esquema de jogo encaixa com qual outro jogador? A gente viu o César entrando muito bem lá em Duque de Caxias, contra o Duque. Tem o Dudu que está chegando agora. Quem que você vê aí que pode, se você for escolhido pelo Veiga, adaptar melhor essa função de volante ao seu lado? Olha, todos são bons jogadores, né? Acho que não posso ficar aqui escolhendo, porque também não sei nem se eu vou sair jogando. Então, essa função cabe ao treinador mesmo escolher e ver quem que está mais preparado para o momento para poder atuar na posição. Mas, independente de quem entrar, de quem for vestir a camisa do Botafogo, vai estar se doando ao máximo aí para poder conseguir esse resultado. O exemplo disso é o César, que veio de uma lesão grave aí, ficou um bom tempo fora e foi lá e arrebentou, jogou muito bem, se dedicou e ajudou da melhor maneira o time. Então, acho que o pensamento é esse. Quem entrar tem que vestir a camisa, sua camisa mesmo, para que possa ajudar a equipe da melhor maneira possível. Você ainda não estreou aqui em Ribeirão, até porque machucou. Também tem essa expectativa em jogar aqui em Ribeirão Preto. Lógico que a desconfiança da torcida, por fato, os resultados é grande. Mas, para você, como é que está a sua ansiedade em, provavelmente, estrear aqui em Ribeirão? Eu estou querendo jogar, porque a gente só parece jogando. Então, a minha expectativa é a melhor possível e que eu possa ajudar o Botafogo da melhor maneira possível e dar alegria para essa torcida aí, que nos apoia. Por exemplo, no jogo passado contra o CAC, o pessoal veio, nos apoiou. Então, a gente tem que dar o resultado para eles. Então, a gente conta com o apoio da nossa torcida no sábado, para que venham, nos apoiem, porque realmente faz diferença. E a gente espera que dê tudo certo aí para o Botafogo e possa se classificar. A gente espera que dê tudo certo.